Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Scheldt, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje nós vamos aprender a fazer um pãozinho assim, olha, de cacau maravilhoso. Olha a textura desse pão, gente. Olha, olha, olha. Tanto que ele é fofinho e delicioso e você vai precisar apenas de duas farinhas para poder fazer esse pão maravilhoso. Mix de farinha e uma outra farinha. E assim, eu já ensinei a fazer um mix aqui maravilhoso, que só não faz pão quem não quer, gente. Então, vamos aprender a fazer essa maravilha. Quero te convidar para mais essa experiência. Já quero pedir também, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Curta, compartilhe com aquele amigo que é intolerante ao glúteo, à lactose, ao ovo. Esse pão não leva ovo, nem glúteo, nem lactose, nem piscílio. É um pãozinho muito fácil de fazer, de baixo custo. Então, vamos lá aprender a fazer essa maravilha já, porque ele é maravilhoso. E assim, se você é chocólatra, apaixonado por chocolate, vai amar fazer esse pão, gente. Porque além de ser saudável, ele é saboroso. Então, vamos lá aprender agora. Bom, galera, eu tenho aqui uma xícara de mix de farinha e uma xícara de farinha de aveia, que eu bati no... que eu triturei na minha maquininha de café. Você pode triturar no liquidificamor. Aqui eu tenho uma colher de chá de... vou medir aqui, pra vocês verem. Uma colher de chá de sal. Tenho... vou usar... Essa colher não entra. Vou usar uma colher de farinha de linhaça, só pra poder agregar valor aqui ao meu pão. Uma fonte aí de ômega 3. E esse pão vai ser mais pro ladinho de doce. Aqui eu tenho quatro colheres de... Três colheres, na verdade, que é 40 ml de azeite. Vou só dar uma untada aqui na minha colher pra me medir o xarope de tâmara. Pode ser melado de cana, pode ser qualquer um, porque assim ela não gruda aqui e vai sair mais fácil. Pode ser qualquer adoçante que você quiser. Eu vou usar xarope de tâmara porque eu encontrei... A última vez que eu fui a um mercado aqui, eu encontrei ele. Não é muito normal encontrar. Vou usar duas colheres. Olha, quando você coloca, unta a colher, sai todinho, não fica nada. Mas eu vou dar uma ajudinha aqui com o dedo. Que é pra poder ser mais rápido, né? E vou usar uma colher de sopa também de... Uma colher bem generosa de pasta de amendoim. Eu gosto de colocar as pastas de amendoim no pão porque... O pão sem glúter, ele fica muito mais... Todo mundo sabe que o pão sem glúter, ele fica um pouquinho mais... Mais seco, né? Porque são as farinhas, né, gente? É diferente. E aí eu acrescento pra poder ele ficar mais fofinho, mais úmido. É uma fonte de proteína e de gordura. Mas se você é alérgico, não precisa colocar porque é opcional. E aqui eu tenho meia xícara de cacau em pó. Que deu saudade daquele pão de cacau. Tô fazendo uma versão diferente. Tô usando esse cacau orgânico aqui, esse cacau em pó orgânico que eu compro no Cusco. Que é um supermercado que vende coisas de muito boa qualidade. Inclusive, comi mamão hoje no café da manhã. Comprado nesse supermercado diretamente do Brasil. Eu compro mamão, melão, embora não compre sempre porque o preço não é assim muito amigável pra gente comprar sempre, né, gente? Gente, e aí eu vou começar a acrescentar a água. Tem uma xícara de água. Acrescenta e começa. Ele vai ser de fermentação longa, de 24 horas, porque eu vou fazer com o levão. Mas se você não for usar o levão, você pode usar o fermento biológico. Que dá certo também. Vou deixar na descrição a quantidade. Tanta farinha de aveia, como o cacau em pó, puxa mais líquido. Então, vai um pouco mais de líquido. Deixa eu colocar um paninho aqui embaixo pra não ficar fazendo barulho, porque... Deixa eu pegar só um pouquinho mais de água. Bom, já tenho aqui mais uma xícara de água. Vou colocar a cheia pra mim poder saber quanto que eu vou usar. Gente, é só pra vocês saberem que pão... Se você usar as farinhas nas quantidades certas aí, dá pra mudar algumas receitas. E você ter pão maravilhoso sempre. Se você não tiver o cacau, se você tiver alfarroba, é só você descer aí nos vídeos que você vai achar um pão de alfarroba aí simplesmente maravilhoso. Vou fazer ele totalmente na mão, porque não precisa de batedeira. A batedeira ajuda a deixar os pães mais... as massas mais infladas. Mas se você não tem batedeira, dá pra fazer de boa na mão. Todo pão dá pra fazer na mão. Só você dar uma ousadinha no muque aí, pra poder aproveitar e já malha o muque. E aí, olha. Ah, e uma coisa que eu não falei. Eu tinha colocado uma colherinha dessa, essa medidinha aqui de 2.5 de fermento biológico. Mas se você for fazer só com fermento biológico, você pode colocar uma colher de chá se você for fazer fermentação longa. Se você não for fazer fermentação longa, você pode colocar meia colher e deixar ele fermentar por mais tempo. Tipo, tipo, por uma hora e meia que você... uma hora, uma hora e meia. Depende do calor, né, gente? Vocês estão num calor aí insuportável no Brasil, que eu acho que no máximo a fermentação dos pães deve estar dando 40 minutos. Porque eu tô numa temperatura baixa. O máximo aqui dentro da minha casa é 20 graus. Vou adicionar o azeite. Pode ser o óleo da sua preferência. Ó, a minha farinha pegou uma xícara e meia de água. E agora vamos pra o levain. O meu levain tava... Tava congelado e eu descongelei. Já é a segunda alimentação. Ele não cresceu, não dobrou, mas tá bem fermentado. Zerou. Mas ele fermentou. Ele demorou a fermentar. Eu alimentei ontem à noite. Ele veio terminar de fermentar hoje de manhã. Eu vou colocar todo, que vai dar mais ou menos umas 140 gramas. Porque como ele tava congelado, ele não tá... Ele tá bem fermentado, mas... Olha, ele tem muita fermentação. Mas ele não tá, assim, aquele bombástico. E aí, gente? Quem não tem levain, faça. Porque vocês não sabem o que é maravilhoso comer um pão fermentado com levain, gente. E o probiótico, né? Bactérias e leveduras ali vivinha. Pra poder fermentar seu pão. Olha. Misturou bem. Agora é aquele momento que a gente vai... Que a gente vai levar pra fermentar. E aí, pra fermentar, eu sempre uso um tapauézinho bem limpinho. Tapaué que eu uso só pra isso, gente. Os tapaués que eu uso pra fermentar, eu uso só pra fermentar. Aí a gente aproveita aquele restinho de azeite que ficou aqui na vasilha. Dá uma... Vou colocar mais uma gotinha aqui. Que é pra não ter perigo do seu pão grudar depois que... De fermentar. Aí você... Muita bem as lateraiszinhas também. Dá uma untadinha na tampa, dependendo do tamanho do seu tapaué. O meu não vai chegar em cima depois de fermentado, porque não é um pão tão grande. E aí, agora é o momento de colocar na forma pra poder... No tapaué pra poder levar pra fermentar. Esse pão não é tão... Eu deixei mais molhadinho, porque eu quero que fique um pão bem fofinho. E o fato de estar com... E o fato de estar com... Com chocolate, pra ele ficar um pão fofinho também. E bem saboroso. Aí só dá uma acertadinha assim em cima, olha. Pra ele ficar certinho, pra você ver a altura que ele ficou. A minha... O meu tapauézinho já tem a... A marquinha aqui. Porque sempre que eu fermento pão... E amanhã a gente vai saber... Qual a altura que ele está. E aí, olha... Cadê minha marquinha aqui desse lado? Desse. Olha, tá um pouquinho pra cima, porque... O último pão que eu fiz é um pouquinho maior. E aí, vamos levar pra... Vamos levar pra fermentar e volto com ele fermentado pra gente poder assar. Até amanhã. Aí, galera, meu forninho já está ligado. Olha aqui a fermentação do nosso pão. Olha. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. O que é que eu fiz aqui dentro. 24 horas. Olha aí a fermentação. Olha. Fermentinho natural, gente. Já faz barulhinho. Agora vamos tirar toda essa fermentação. Que é pra poder fazer ele. Esse aqui eu não vou deixar... Não vou deixar ele chegar à temperatura normal, porque... Eu tirei ele um pouquinho antes da geladeira. Que é que tá frio. Embora seja primavera, a gente tem um sol lindo, mas um tempo bem gelado. E aí, eu tirei ele um pouco antes da geladeira e deixei ele crescer um pouco mais aqui fora. Então, eu não vou deixar ele crescer depois que... Depois que eu colocar na forno. Eu já vou levar direto pro forno a 220 graus. Vou colocar dentro da minha panela de barro. A minha forma pra poder manter o calor lá dentro e fazer ele crescer bem. E aí, ele vai dar o salto de forno lá dentro do forno. Se você for fazer com fermento biológico, deixa ele crescer pelo menos por uns 30 minutos. Depois que você tirar a fermentação. Então, ele como tá cheio de fermentação, a massa já chegou a uma temperatura... Vou até medir a temperatura aqui. Olha, ela já tá em 15 graus. Então, é uma temperatura legal. Normalmente, elas ficam... Quando a gente tira da geladeira, elas estão aí por uns 13, 12, 13 graus. Então, precisa... Ela subiu um pouco a temperatura. Ela já subiu. Então, já vou... Olha, tem bastante fermentação. Conforme eu vou tentando tirar, ainda tem muita fermentação. Deixa mais lisinha a massa. Meu fermento não tava assim maravilhoso, não. Mas fermentou muito bem. É um fermento que tava um ano congelado. Então, eu tirei e alimentei ele duas vezes. Ele demorou muito a crescer. Mas fermentou muito bem o meu pão. E agora, vamos colocar na forminha. Já ensinei como é que faz esse papelzinho aqui bonitinho. Essa é aquela minha forminha maravilhosa que eu uso sempre. Vou fazer nela porque eu quero um pão bem alto. Ela é pequena. Dá um pão na forma normal de pão de forma. E não é um pão tão pequeno. Mas eu vou fazer nela porque eu quero que ele fique um pãozão bem inflado. Essa forma dá uns pães maravilhosos, gente. Porque ela é assim, altinha. E aí, ela deixa os pães numa altura perfeita. Olha, nosso pãozinho aqui, proteico. Que não foi nenhum, não foi ovo, não foi nada. Só uma colherzinha, uma colherinha de linhaça pra poder deixar mais saudável o nosso pão. Não foi nem formato de ovo. E isso é pra provar pra vocês, gente, que dá pra fazer pãozinho. Basta você querer. Ai, não tem piscilho. Piscilho é caro. Não tem dessa não, gente. Dá pra fazer pão de todo jeito. Basta querer. E aí, eu vou colocar umas, salpicar umas. E aí, eu tenho essa aveia aqui, que ela é flocos bem grande, que fica bem legal. Eu compro o quilo, porque eu faço granola, meu marido ama. Embora não me encaia muito bem a aveia, ela me deixa meio, uma digestão meio mala. Eu creio que outras pessoas também têm esse mesmo problema. Todo mundo que tem intolerância, acaba tendo uma certa sensibilidade pra ela. E aí, dá uma espirradinha de água. Deixa eu já ver a temperatura que tá no meu forno. Jatados, então. Dá uma espirradinha de água. E já vou tirar minha forma de lá pra poder fazer. E aí, vou colocar aqui dentro a minha forma. E tá hiper, mega quente minha panela. E vou levar de volta pra lá pra assar. Aí, galera, se passaram 20 minutos. Olha aqui como está. Agora, vamos levar pra terminar de assar, né? Centrinho do forno. Meu forno ainda tá a 200 e pouco. Já baixei ele pra terminar de assar a 200 graus e daqui um bocadinho ele tá pronto. Galera, olha aqui. Cresceu horrores, meu pãozinho. Olha isso. Olha isso, gente. E agora, olha o que aconteceu. A quantidade de fermentação. Isso é pra vocês entenderem o tanto que o fermento natural faz o pão crescer. Olha isso. Exagero, né? De crescimento. Ele se estourou todo. Tá assado porque eu coloquei o termômetro. E assim, tem que sair limpinho, gente. Limpinho não. O pão sem glúter, a gente sabe que ele sempre sai um pouquinho úmido. Porque enquanto ele tá esfriando, ele vai terminar de assar nesse momento. Então, vamos esperar esfriar e depois eu vou cortar pra vocês verem aí. Aí, galera, olha o resultado do nosso pão. Olha isso. Se não é maravilhoso, né? Cresceu, assim, exageradamente, mas pãozão maravilhoso. Quem falou pra vocês que não pode fazer pão sem ovo? Nice. Thank you, Marina. I love you. Gente, o sabor é maravilhoso. Vale a pena. Minha amiga veio me visitar e provou. E provou também o meu bolinho de banana que tá aqui no canal. Que é simplesmente delicioso. Olha isso, Bento, gente. Que maravilha. Fantástico. Façam. Vale a pena.